Fala rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa demorou, mas enfim chegou a nova mini atualização do FF. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. E com isso as customs desatualizaram. Tá me tirando? Então estou trazendo customs atualizadas e super lights, para vocês poderem rodar seu FF sem lags. E estão todas atualizadas na nova versão do FF, que é a 1.65.4. O bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado. Rapaziada, já vai deixando seu like, para fortalecer. E se inscrevam no canal para formarmos uma família maior. Fiquem com a demonstração das customs. Eles tentaram, mas agora é minha vez. Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês. Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei. Isso é compromisso, mal me viu, já te passei. Fuga de bugari com ela depois das três. Ela me pede um, eu levo logo dez. Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês. E meus inimigos chorando mais uma vez. Tiro na testa, esse comédia. Já tô meio cansado de tudo, mano. Já tô meio cansado de tudo, mano. Te aguardando lá em cima. Me olha essa bunda em final. Soltando outra bomba na pista. Mesmo que corra, não tem saída. Segura na minha mão. Pé de bis no meu som. Te levo ali pro fundo, nem me importa. Eu não escuro, eu sou iluminação. Te faço a enxergar. V, V, S quer brilhar. Senti que não vou voltar. Se eles me querem, é só vem buscar. Esse flow complica a vida dos caras. Pego o diamante e jogo na tua cara. Pote de ouro lá em casa. Quando eu te olho, eu não vejo nada. Meus inimigos já nem querem brinca. Ficaram surdos com essa batida. Manda que a hit parece ironia. Agora manda escutar todo dia. Eles tentaram, mas agora é minha vez. Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês. Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei. Isso é compromisso. Mal me viu, já te passei. Fuga de vulgar e com ela depois das três. Ela me pega e uma, eu levo logo dez. Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês. Vi meus inimigos chorando, mas eu valei. Tira o na test, tira o na test. Esse comédia, já tô meio cansado de tudo, mano. Já tô meio cansado de tudo, mano. Hoje eu faço um gol de prima. Minha saga não alivia. Ela é rara, tipo Mona Lisa. Coisa que você não pode comprar. Te falando e você não acredita. Nada que me mude, minha caneta, minha usa. Porque agora a noite virou dia. Festa na jacuzzi, derrubando mais um. Eles tentaram, mas agora é minha vez. Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês. Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei. Isso é compromisso. Mal me viu, já te passei. Fuga de bugar e com ela depois das três. Ela me pede um, eu levo logo dez. Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês. Vi meus inimigos chorando mais uma vez. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Agora nem tem nada no meu quarto Covid, fodeu minha vida Tava down bad, down bad Mas eu ia voltar por cima Agora é 2h21, ano ninguém me encorou Fiquei pra assumir, não só desculpa fuma Nem tem nada no meu quarto Covid, fodeu minha vida Tava down bad, down bad, down bad Agora é 2h21, ano ninguém me encorou Fiquei pra assumir, não só desculpa fuma Eu boto a mask, eu não me sinto mal mais É alto estima lá em cima e você fala demais E ela gostar de estar comigo, sabe que eu deixo minha voz Sentir muito na strike, sou um espelho de mão Isso inspira demais, como o Green to High Quando quer vir pra minha casa, ela dá fogo e nos pais E ela é casa demais, tipo Buda, só paz Eu sigo dando o meu melhor, mas não sempre quero mais Quarentinado, ainda trancado Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro Tá tudo caro, tão insucário Se fosse um Pokémon, certeza que era raro Quarentinado, ainda trancado Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro Bolsonário, Bolsonaro Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Tô tudo caro, também sou caro Se fosse um Pokémon, certeza que era raro Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente Nunca volto atrás Então pega a visão Sabe que eu tenho dom Você não aguenta na mão Tô na conta do cifrão Que rolê com essa mina? Derramando codeína Sabe que essa é minha sina Então joga a dopamina Pachando que é brincadeira Hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira Tô na crise Tô na crise